Hoje no mundo de Dragon Block C eu vou mostrar como eu me tornei a pessoa mais forte de todo servidor E pra isso foi necessário eu virar um super androide Então seja todos bem vindos a Dragon Block Super Atualmente eu sou um androide e hoje eu tenho o objetivo de me tornar o jogador mais forte de todo servidor Como eu sou um androide eu acho que a parte de eu virar o mais forte é o mais fácil Só que pra isso eu tenho alguns objetivos e desafios a conseguir Até porque pra eu me tornar o jogador mais forte do servidor eu tenho que juntar mais de 300 mil de TP Pra desse jeito eu conseguir comprar o meu potencial que custa 350 mil E eu só tenho apenas 7 mil de TP Ou seja, isso daqui vai ser um desafio muito difícil Mas eu sou o Crazy 1007 e com certeza eu vou estar conseguindo fazer esse desafio Só que antes de tudo eu quero mostrar pra vocês a minha casa rapaziada Essa daqui é a minha casa no Dragon Block C E eu confesso que essa foi a casa mais feia que eu já fiz na minha vida Até porque tem uma casa bem simples e também bem esquisita, feia, sei lá Eu tava sem ideia pra construir uma casa e acabou saindo isso daí Mas vocês que estão assistindo esse vídeo comentam uma nota de 1 a 10 pra minha casa Eu dou nota 1 Mas eu quero saber a nota de vocês Agora vamos parar de enrolação e vamos lá treinar pra ficar mais forte E tem uma casa aqui na frente Oxi, tem uma casa com plantação Eu não conheço de que é essa casa não Vamos dar uma olhada Casa do Dry Deck Então quer dizer que o Dry fez a casa dele do lado da minha? E eu vou salvar o derrotando esse Creeper Boa! Tá, aqui na casa do Dry tem alguns baús E nesses baús é Não tem exatamente nada rapaziada Meu Deus, o Dry Deck tá pobre Bom, mas é legal saber que o pessoal tá começando a construir as coisas E próximo a mim Então bom que eu fico sabendo o que todo mundo tá fazendo Mas agora a gente tem um longo percurso Até porque a minha próxima missão é lutar contra um gigante Meu Deus, é um gigante contra uma criança Mas essa criança Android vai arrebentar esse gigante E eu acho que esse gigante é um Android também Então vai ser uma batalha boa Vai ser Android contra Android Tá, mas eu sou um Android mais poderoso É óbvio, né? E por isso que eu vou tá conseguindo derrotar esse gigante aqui Bem rapidinho Sinta a força dos meus golpes, gigante Nossa, ele sentiu mesmo? Ele perdeu a cabeça, olha isso Tá, mas eu vou derrotar ele aqui bem rapidinho E prontinho Gigante e derrotado É óbvio que esse pequeno Android iria vencer, né? Oxi Opa, amigão E aí, meu mano, como você tá? Cara, eu tô muito bem, mas tem uma pergunta Eu não mandei você assim ir pra um lugar melhor e tal? Então, cara, você realmente me mandou pro paraíso, véi É sério? Como assim? Eu... Quê? É, você me mandou pro céu, só que eu fui revivido Quem te reviveu? Quem teve a ousadia de te reviver? Mano, eu não posso falar Na real eu vou falar Foi o Goten, só que calma aí Eu quero te pedir desculpa, cara Por quê? É que tipo assim, eu que cheguei te provocando, certo? Ah, cara Aí sim, aí eu gostei Senti assim um negócio legal aqui agora Então, eu te provoquei porque eu tipo... Eu tinha uma missão, sabe? Qual missão? Eu precisava ir pro céu, cara É sério? Por quê? O que você queria lá, cara? É que tipo assim, eu era um humano, lembra? Sim Eu não sou mais um humano Olha a cor do meu Ki agora Eu sou um Android Caraca! Que da hora, você é literalmente um Android Você tem tipo o Ki infinito É, eu tenho o Ki infinito, isso mesmo Só que então, eu precisava ir pro céu Pra combar o meu poder de Android Com esse poder aqui Que só pessoas 100% bondosas conseguem Toma, é o Kaioken Uh, que da hora Você gostou, né? É, eu realmente, eu gostei disso, cara Esse Ki combina comigo em vermelhão Bem da hora Boa, então Ah, esse é madim, cara Bom, mais pra frente você pode pegar esse poder também É, quem sabe, quem sabe Por enquanto eu sou um ser maligno É, então Se você precisar ir pro céu É só você me avisar que eu faço essa boa Já que você fez a boa pra mim Ah, tá bom, cara Tamo junto aí, então E é nóis Não esperava por essa não Tamo junto É nóis, mano E foi mal aí por ter Bom, te irritado Não, relaxa, relaxa Já passou, cara É nóis Falou, baratinha É, mentira Falou, robozinho Falou, falou Pra quem não se lembra, rapaziada Eu meio que dei uma irritada no Garcia Pra ele me mandar pro céu Ixi, essa barata aqui Barata, cara Você tá doido Ah, tratão Ah, você tá me zoando, né, cara Você quer me arrumar uma briga com um arcosiano, cara E graças a ele eu consegui o meu poder chamado Kaioken Então como eu aguento o Kaioken Agora é só eu ativar o Kaioken E voltar a fazer o modo história Que agora eu vou lutar contra um ninja Se liga na minha força pra lutar contra esse ninja, cara Eu vou derrotar ele muito rápido Porque agora eu tô usando meu Kaioken E com o Kaioken eu dou muito dano E esse ninja aqui não vai me dar trabalho algum Eu tenho certeza Prontinho, ninja derrotado E agora é só eu pegar meu TP mais uma vez E eu tenho 17 mil de TP Esse TP eu vou tentar colocar 50 em com Ah, ficou 47, tá bom E depois das próximas missões é só eu upar um pouquinho mais minha STR Pra ficar bem poderoso Então pra eu ficar mais forte e concluir o meu objetivo Eu comecei a fazer as missões do modo história Pra ficar acumulando cada vez mais TP Rapaziada, eu consegui juntar 100 mil de TP Então eu posso upar aqui 3 em com E upo 10 em STR E ainda sobrou muito TP Acho que eu vou colocar mais em com então E todo esse resto no STR Meu Deus, desse jeito aqui eu acho que eu tô bem E o meu Battle Power subiu pra 6.900 Ou seja, eu tô começando a ficar forte E a minha próxima missão é derrotar o Tau Pai Pai Que é um personagem muito forte do Dragon Ball clássico Nossa, eu tô dando mais de 100 de dano, galera Mais de 100 de dano Desse jeito aqui eu vou estar conseguindo lutar muito de boa contra o Tau Pai Pai E nossa, já foi Que isso? Foi muito rápido Galera, eu tô começando a ficar um monstro muito forte Vamos ver esse TP Cara, 20 mil de TP E a minha próxima missão é derrotar toda a Red Ribbon A força Red Ribbon deve ser eliminada o mais rápido possível Eles são uma grande ameaça para o mundo E olha o tanto de soldado que eu tenho que derrotar Bom, eu acho que tá na hora, né? Meu Deus, olha isso Nossa, é um tapa É um tapa Nossa, é um tapa, galera O que é isso? Eu tô muito forte Vamos ver o meu TP Ai, eu nem ganhei nada de TP Meu Deus do céu Eu acho que vai dar muito trabalho chegar a 300 mil de TP Bom, agora antes de tudo eu só preciso pegar mais alimento Até porque o homem não é de ferro e eu sinto muita fome E eu consegui pegar algumas carnes, né? De vaca Então é só colocar aqui pra esquentar Oi, de casa! Quem? Meu Deus do céu Bom dia Bom dia Com esse cabelo todo estiloso sempre é bom dia, né, cara? Ô, uma pergunta Quanto de Battle Power você tem? Cara, ó, pra ser honesto O que você vai conseguir sentir? 1.774 O verdadeiro potencial somente deuses da destruição podem sentir Ah, que isso? Então você tá com o poder de deuses Não, eu tô com o poder de deuses não, cara Tô brincando Ah, tá Mano, você sabia que eu sou um androide? O quê? Você é um androide? É, olha aqui, ó Tenho energia infinita e meu aqui é verde Nossa, que nada O meu aqui também é verde Uh, junto com seu cabelo Não, mas, ô, 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 ô Crazy, é o seguinte Eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, cara Pode falar, mano, fala aí Então, como você consegue ver aqui Eu sou um meio Sayajin, né? Eu tenho essa cauda Certo E eu queria tentar me transformar em um Super Sayajin E quem sabe você pode me ajudar Uh, mano Só que eu acho que pra você se transformar em Super Sayajin Você tem que liberar a primeira forma Tipo, não a primeira forma Mas a forma verdadeira dos Sayajins, cara Ah, como assim? Tipo, quando ficar de noite numa lua cheia Você olha pra lua Tipo, daqui a pouquinho? Porque o sol tá indo embora Exatamente agora Sim, cara E bom, esse é o poder dos Sayajins A forma verdadeira deles E você tem que controlar Calma, você quer que eu me transforme no macacão? Aham O Osaru? Sim Se você quer ter o Super Sayajin Você tem que dominar o Osaru Tá anoitecendo agora, Crazy É lua cheia, olha lá É, Crazy Tá rolando Mentira Exatamente agora Meu Você é todo verde Macacão verde Nossa E nessa forma aí Você fica com o quanto de Battle Power? 2.147 Ah, você fica bem forte, cara Rapaziada O Bruninho Ele tem mil e pouco de Battle Power E na forma Osaru Ele tem 2 mil Eu na minha forma normal Eu tenho 6.900 Ou seja Eu acho que eu já tô bem forte E um pouco acima do padrão do servidor, né? Mas eu ainda quero liberar minha transformação Então meu próximo objetivo É eu conseguir zerar a saga clássica Pra desse jeito eu ganhar muito TP E eu já tô no arco da vovó Oranai E eu nem sei contra quem eu vou lutar Vamos ver Ah, contra o Homem Invisível Nossa, essa luta é difícil, galera Até porque o Homem Invisível Ah, a sombra Acho que dá pra vir pela sombra Calma aí Sentiu Ki Sentiu Ki Nossa, muito bom essa de Sentiu Ki, galera Eu vou derrotar o Homem Invisível muito rápido Mas ele é fortinho Mas eu já derrotei Vamos ver o quanto de TP eu consigo Nossa, quase 100 mil Isto parece lento Oxi Que isso? É o Abominável Homem das Neves? Ou o Pé Grande? Eu não sei quem é Mas é que é algum bicho muito esquisito Com certeza esse daqui é o Pé Grande E eu derrotei o Pé Grande? Ou não? Não, ele tá aqui Eu não derrotei não Boa, agora eu derrotei É, Pé Grande Você perdeu pra um pé de ferramentas Até porque eu sou um androide Mas beleza Vamos pegar meu TP Este parece difícil Bom, então é melhor até comer a minha carne aqui, né? Porque minha estamina tá um pouco baixa E apareça, lutador Toma Nossa Nossa Esse daqui é o cara que derrotou o Curirim Nossa Não, eu vou derrotar muito ele Boa, derrotei Por que você matou o Curirim? Tá, parei de graça Isso não teve graça alguma Mas vamos ver o meu TP Estou com 140 mil de TP Meu Deus Vamos continuar fazendo a saga então Toma Nossa É o Vovô Gohan Ele é muito forte Nossa, é o Vovô Gohan Que isso Ele quase me deu um tapa só Eu vou ter que upar meu Cor e meu Dex Pronto Acho que agora eu to com o Vovô Gohan Nossa, essa missão dá muito TP, rapaziada Nossa, rapaziada O Vovô Gohan é muito forte Mas eu derrotei Eu conseguiria upar o Vovô Gohan, cara Mano Eu quase fui de ralo Tive que parar e upar meus status do nada Vocês viram Eu espero que ele me dê muito TP De verdade, cara Meu Deus, rapaziada 800 mil de TP Talvez eu possa liberar minha forma Pra liberar minha forma Eu preciso de ter 100 de mente Então eu tenho que upar 100 aqui em mente E meu Deus Eu acho que eu consigo desbloquear Desbloqueei, galera Consegui desbloquear Minha transformação do Super Android Vamos ver Como será que essa transformação é? Eu to muito ansioso pra ver, galera Tá, vamos nos transformar E... Toma! Oxi, eu cresci 12 mil! 12 mil de Metal Power! Eu to muito grande E eu to com 12 mil de Metal Power! Cara, eu quero muito testar Eu quero testar muito esse TP na próxima luta Torneio do Poder Derrote Yantia De novo? Meu Deus, já derrotei esse Yantia várias vezes, cara E olha isso Meu Deus! Que força! Não é possível Vamos ver a próxima Quarta de final Derrotar o Caos Venha, Caos Mano, Caos Nossa! Nossa! Mentira! Derrotar Kuririn Na semifinal Vamos lá, apareça o Kuririn E é poucos tapas também Meu Deus, eu to muito forte E eu acho que agora eu to na final Tenho que derrotar o Tenshinhan Eu espero que ele seja mais forte Até porque até agora Esses adversários não me dão trabalho Porque eu sou um super androide Vamos ver Toma! Nossa, eu to lutando aqui com o Tenshinhan Ah, ele aguenta bastante É, ele não aguenta nada de tapa Agora tenho certeza Que eu finalmente me tornei A pessoa mais forte De todo servidor de Dragon Ball Não aguenta nada de tapa